Olá, muito obrigada por você ter retornado ao meu canal. Hoje vou mostrar para vocês como que esse suporte de bolo terminou numa tela. Eu espero que você goste. Se gostou, dê um curtir aqui embaixo e compartilhe meu vídeo para que o meu canal cresça. Eu agradeço por isso. Um beijo e até o próximo. Eu agradeço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto